Eu tinha desde pequena prisão de ventre. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário. Para dar uma bela e ter uma cagada. Ah, não dava não. Não dava não. É verdade, meu povo. O que é que a gente vai fazer sentado numa privada? Não é cagar e mijada, não? Mas aí, acontece nesse caso, eu não fazia, né? Eu não fazia, não. Era coisa... Espera aí, mulher. Deixa eu parar ali, Gui. A senhora, desde criança, que sofria de prisão de ventre, e passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro. Sem ir no banheiro. A senhora não tinha... Bom, ir no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Não é o problema. Será que eu vou viver desse jeito pro resto da minha vida? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Bíspia, eu nunca tive inveja de nada na minha vida. Eu nunca tive, Deus sabe. Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim, acabei de dar uma bela, dou uma cagada. Eu tinha. Porque eu não fazia, meu irmão. Eu não fazia. Era triste a minha situação, bispo. Eu tomava laxante, eu tomava tudo pra ver se eu tinha menos vontade. Porque nem sequer sentia a vontade de fazer, eu não sentia. E a senhora foi curada? Ah, sim, ficou o travesseiro. Eu peguei o travesseiro, levei pra casa e eu disse, meu Deus, se esse travesseiro tem um são... Cadê o travesseiro, pastor? Deixa eu mostrar aqui. Mostra aí como é que a senhora fez em casa. Eu disse assim, meu Deus, se esse travesseiro tem um são, desse senhor é fiel, como diz aqui, eu sei que eu vou, eu na hora desse eu vou cagar, porque eu tenho o travesseiro. E essa barriga aqui não era assim não, meu filho, era desse inchado, desse tamanho aqui, o bucho por acolá. Nem comer eu podia, bispo, eu chegava a hora, o dia de não poder sequer comer, porque não tinha onde eu comer a comida, se só cair, não tinha as tripas, tava tudo lotada. Aí eu peguei o travesseiro, tem aqui em cima, amarrei aquela fronha, eu vou dormir e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser. Bispo, eu lhe asseguro pela honra, nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Quando foi de madrugada eu me levantei e vou cagar dentro do filho. Eu saí correndo de dentro da rede, nossa senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro, eu moro perto do banheiro. Pode glorificar Jesus Cristo. Ai, João. A maior glória que eu alcancei na minha vida. Só uma mulher. Oh, se deu certo, e como deu. Só que hoje eu esqueci o travesseiro, só que eu botei a mão e eu creio no poder de Deus. E eu tenho certeza que isso não vai mais acontecer comigo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai que eu não aguento mais sorrir, vai. Gente, é engraçada a forma que ela conta, né? Mas o que tem de gente que sofre disso, sabia? Isso aí é uma doença muito grave, muito grave. A barriga incha, né? O estômago fica estufado. E é complicado mesmo. Mas a mão de Deus chegou, né, gente? Eu só espero que ela não tenha usado o travesseirinho. Como é o nome da senhora?